Você joga sujo e eu fico maluco Então fica de quadro até o chão Desculpa, eu nem me apresentava Diz com os malvodão Só quero ver o canal do Jardim O trem morro da puta Tá querendo jogar agora na pretensão Tá no centro, olha pra ré Bumbum pra cá, fumaça pro ar Vou te ensarrar De copão na mão Bumbum pra cá, fumaça pro ar Vou te ensarrar De copão na mão Bumbum pra cá, fumaça pro ar Vou te ensarrar De copão na mão Bumbum pra cá, fumaça pro ar Vou te ensarrar De copão na mão Você joga sujo e eu fico maluco Então fica de quadro até o chão Desculpa, eu nem me apresentava Diz com os malvodão Você joga sujo e eu fico maluco Então fica de quadro até o chão Desculpa, eu nem me apresentava Diz com os malvodão Não sou muito de falar Porque fazer que é bom Se tá querendo jogar agora na pretensão Tá no centro, olha pra ré Bumbum pra cá, fumaça pro ar Vou te ensarrar, de um galpão na mão Bumbum pra cá, fumaça pro ar Vou te ensarrar, de um galpão na mão Você joga sujo e eu fico maluco Então fica de quarto Bate ao chão, desculpa nem me apresentar Prazer que malvadão, não sou muito eu de falar Que fazem que é bom, se tá querendo jogar Bora na pretensão, não vai ser a roupa da Bahia Bate ao chão, desculpa nem me apresentar Prazer que malvadão, não sou muito eu de falar Que fazem que é bom, se tá querendo jogar Bora na pretensão, não vai ser a roupa da Bahia Bumbum pra cá, bumbum pra cá 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 Bumbum pra cá, bumbum pra cá